Música Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva Sdb agradece o Governo do Estado Timor-Leste em acompanhamento durante o consistório do Cardeal Fon e o Vaticano. Música Marca presidência e cerimônia recepção no rato o bem-vindo, Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva Sdb, Makanesan, Presidente da República, Primeiro Ministro, Presidente do Parlamento, Presidente da Conferência Episcopal Timorense, Padre e Mãe Cira, Membro do Governo, Membro do Parlamento Nacional José Rani Cira, se Deus se leva ao cao. Música 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 Música